E no vídeo de hoje a gente vai ver aí o que é crédito rotativo e vamos entender como que funciona estes juros cobrados no cartão de crédito Basicamente pessoal, isso acontece quando o cliente que possui um cartão de crédito ele não consegue realizar o pagamento do valor total da fatura Ou seja, da conta até o vencimento dela Daí então, esse cliente que não consegue pagar a conta ele pode optar por fazer um parcelamento Ou seja, pagar o mínimo ou mesmo qualquer quantia, ainda que seja menor que o total Daí o restante vai ser financiado pelo crédito rotativo E aí que entra a dúvida, o que é crédito rotativo? Sem mais enrolação, vamos direto ao assunto O rotativo é um tipo de crédito que pode ser oferecido aos clientes de cartão de crédito que não conseguem pagar a fatura inteira Não conseguem pagar a conta inteira Isso é, então quando a pessoa faz por exemplo, vamos por mil reais de dívida no cartão de crédito Só que ela não tem esse dinheiro, não tem como ela pagar tudo de uma vez só Daí então, a pessoa provavelmente vai cair no rotativo E quando a pessoa paga uma quantia menor que o valor total da fatura O valor restante entra na fatura seguinte e sobre este valor em aberto que são cobrados os juros Na prática, entrar para o rotativo significa que o cliente está pagando juros em cima do valor que não conseguiu quitar Basicamente é isso aí pessoal E tem que tomar cuidado Porque os juros do rotativo e dessa parcela que você não conseguiu quitar São bastante altos, são muito caros Então, quanto mais você evitar o rotativo, melhor né? E como que faz para não entrar nesse crédito rotativo, que é um crédito altíssimo Bom pessoal, é muito importante a gente saber quais atitudes a gente tem que fazer Para poder evitar de cair nesse crédito rotativo Que não é bom cair em hipótese alguma Então é importante você saber quais são as taxas de juros cobradas Isso você vai verificar com o seu banco e com a sua financeira É importante também anotar os seus gastos para ter um controle E não gastar mais do que você pode pagar E sempre que você puder, você pagar o total da fatura Para evitar qualquer tipo de juros Porque esses juros do crédito rotativo é um absurdo É uma verdadeira roubadeira Então quanto mais você evitar, melhor E vale dizer pessoal, vale lembrar Que é melhor pagar qualquer valor do que não pagar nada E deixar a fatura total em atraso Porque aí os juros são absurdos e abusivos mesmo Então a questão é Cartão de crédito pode ser uma coisa muito boa Mas também pode ser uma armadilha Crédito rotativo é uma verdadeira roubadeira pessoal Toma cuidado aí para não cair nisso aí Bom pessoal, vou ficando por aqui Se você gostou deste vídeo Não deixe de se inscrever aqui no canal Aqui a gente fala sobre economia Questões políticas, enfim Muita coisa bacana para poder te instruir aí Então se inscreve aí pessoal Aproveite também para conhecer o canal parceiro nosso O canal Opinião Sincera Você que gosta de carros e automóveis Inscreva-se lá E dê uma força no meu canal secundário O canal Léo Tia Estamos com 7 mil inscritos lá Deixa o seu gostei Deixa a sua inscrição lá Vai me ajudar bastante Vou ficando por aqui pessoal Deus abençoe a sua vida E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo